Fala galera, saudações do canal do Tia Selfie, segue aí pessoal mais um passo, tá? Pra você que quer otimizar o seu Windows 7, galera eu vou falar de uma dica que acho que ninguém conhece, tá? O Windows ele disponibiliza pra você uma função que chama-se cópia de sombra de volume, que é basicamente o seguinte, ela faz backup de todos os seus arquivos, tá? Então assim, é meio desnecessário porque, no Windows você tem a restauração do sistema que tá sempre habilitado e o backup, eu sempre aconselho vocês, Quer fazer backup de alguma coisa, faça você mesmo de forma manual e periódica, tá bom? Então vamos lá, vamos habilitar essa funçãozinha, ícone do Windows, barra de pesquisa, vamos digitar services.msc, tá aqui ó, vai abrir pra gente essa tela, serviços local, E uma série de opções, o que a gente vai procurar? Cópia de sombra de volume, dá um duplo click, tipo de internalização, o que você vai fazer? Vai desativar, tá bom? Vai colocar em aplicar, certo? Ok, o que que você vai fazer? Consequentemente você vai desabilitar e fazer com que o Windows não faça nenhum tipo de backup periódico dos seus arquivos, tá? Esse tipo de backup pode deixar o sistema lento e consequentemente consumir memória RAM. Então desabilitado a gente sanou o problema e consequentemente também liberou um pouco mais memória RAM, tá bom? Então é isso aí galera, espero que tenham gostado dessa dica, um grande abraço, fiquem com...